Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Essa semana eu não postei vídeo segunda-feira, né? Que eu tenho um compromisso de postar vídeo toda segunda e sexta e não deu. Está muito corrido aqui para mim. Segunda-feira eu estava muito corrido, não deu de gravar. Eu acho que eu vou mudar, vou gravar primeiro uma vez na semana porque para mim aqui no Basim está muito difícil, muita correria. Aí está difícil de gravar. Quando estou gravando chega gente, aí eu quero uma mesa, quero uma porção, quero uma coisa, quero outra. Então essa semana eu não postei vídeo segunda-feira, mas eu estou fazendo esse e espero que vocês gostem. Hoje eu vou fazer uma língua recheada, língua de boi recheada. Vocês conhecem, né? Língua de boi. Tem algumas pessoas que comam, outras não. Eu acho muito boa. Língua assada, espetinho de língua, é muito boa a língua de boi. Aí eu já vou fazer recheada. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal, ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhuma novidade e eu vou me organizar mais para continuar trazendo segunda e sexta o vídeo para vocês. Viu, gente? Porque essa semana não deu de eu postar um vídeo na segunda-feira, tá? Assim, muito corrido, mas eu creio eu que vai dar certas coisas. Viu, meus amores? Espero que vocês gostem desse vídeo que eu vou gravar aqui para vocês. E vamos lá para o vídeo então. E não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever se não for inscrito. Vamos lá, meus amores. Pronto, tá? Para fazer essa receita da língua recheada, vou precisar de uma língua. Olha aqui, eu comprei essa língua. Gente do céu, R$ 22,00 essa língua aqui. Ela também é grande, né? Agora eu vou botar água no fogo, eu vou limpar ela, né? Para fazer essa língua recheada, eu vou precisar de pimentão, pimentão sim, e cenoura. Viu? Aí, alho. Eu botei três dentes de alho grande. Sal a gosto, corante e páprica doce. Agora eu vou lá botar essa língua para ferver, para nós limpar ela, viu? Prontinho, gente. Agora eu vou colocar aqui na água quente, para ele, para sair esse foro. Para sair esse foro dele, vamos. Gente, língua é uma delícia. Língua assada. Língua recheada. É uma delícia, delícia. Aí, a água quente faz esse forinho assim sair. Ele está bem... Aí, eu vou limpar essa língua, viu, gente? Quando estiver bem limpinha, eu venho aqui com vocês, para nós começar a temperar a nossa língua, viu? Ai, está quente. O barilho fica bem. Quando estiver limpinha, só estou mostrando aqui como é que a gente pôs a língua, sai esse forinho todinho, ó. Esse forinho sai todinho. Aí, quando estiver aqui no jeito, eu venho aqui com vocês, meus amores. Assim, gente, ó, vai... Como ela... Não sei se vai dar de vocês verem, por causa do sol. Rapazinho sai todinho, ó, esse foro. Ó. Rapazinho. Tem que limpar. Dá um pouquinho de trabalho, mas... A recompensa é boa, porque ela é uma delícia a língua. Aí, eu vou fazer todo o processo. Viu? Aí, eu volto aqui com vocês. Espero que vocês estejam... Estejam vendo, porque o sol está quente aqui na janela. Olha como sai. Bem quentinho, é facinho de sair. Viu, gente? Eu vou terminar, porque aí eu venho com vocês. Prontinho, meus amores. Depois de tratada, limpinha. Aí, eu cortei assim, ó. Assim. Para nós enrolar. Para nós enrolar aqui. Agora, vamos jogar o alho. Eu amassei três dentes de alho. Sal a gosto. Gente, é uma delícia. É uma delícia, 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 delícia. Deixa eu... Uma pápricazinha doce. E um corantezinho. É só isso. Um temperinho para essa língua. Se você quiser... É... Colocar pimenta. Pimenta pisada, né? Pode colocar a pimenta do rei. Pronto. Você pimenta... O sal. O sabão de sal. Agora, você pega a língua. Coloca um pimentão. E a cenoura. Aí, vai enrolando. Enrolando assim. Para quem gosta, gente. É uma delícia. Não precisa amarrar, não. Porque... Ela não falta, não. Mas, eu gosto. Às vezes, eu boto um palitinho. Não sei se vai dar certo. Tem que eu cuidar. Tem que eu cuidar. Tem que eu cuidar. Tem que eu cuidar. Eu coloco um palitinho assim. Para ela não abrir. Esse outro eu não coloquei. Porque ele estava maior. Um palitinho. E aí, vamos ressear. A cenourinha. E o pimentãozinho. Para dar aquele gostinho, né, gente? Vamos ressear. E aí, vamos lá. Isso aqui no começo, hein? Pronto. Aí. Agora, essa última Pronto Ó, ele está todo enroladinho Em nossa língua recheada Agora vamos rechear na panela Já já eu venho com vocês Prontinho, gente O óleo já está quente Aí eu vou colocar A língua para dar uma recheadinha Colocar assim um jeitinho Aqui, eu vou deixar rechear Bem recheadinha Gente, acabou de chegar um homem Comendando um almoço, ó Na hora que eu estou gravando a pará Pessoas, mas ainda bem que vai mesmo daqui a pouco Aí ele perguntou Qual o cardápio de hoje, eu digo é língua Língua recheada Porra, eu venho 12 reais o pratinho, né? Tá bom demais Agora eu vou deixar Dar uma recheadinha Bem recheada mesmo Viu, meus amores Aí enquanto isso eu vou colocar meu arroz no fogo E meu feijãozinho no fogo também Aí quando tiver aqui no pontinho Para mim colocar uma aguinha para dar uma cozinhada Eu venho com vocês Aqui, gente, como é que tá a minha... Tá bem recheadinha, ó Só deixei Bem recheadinha Agora Vou colocar um pouquinho da água Para ferrer, vamos ver Um pouquinho de água Aí eu vou colocar na pressão Até secar essa água Até secar essa água Aí eu venho aqui com vocês Viu, meus amores Prontinho, meus amores A nossa língua vai estar Bem recheadinha Bem gostosa Bem douradinha Agora Olha aqui, gente, como tá uma delícia, né? Agora eu vou deixar Ela secou a água E deixou as... Olha assim, pra fritar ela Gente, língua é uma delícia Tem muita gente que não gosta, né? Que é preconceito Que não sei o que Mas língua É uma delícia Esse churrasquinho Espeitinho de língua Aqui tem Espeitinho de língua E de coração Eu vou precisar de uma cebola Cortada em rodelas Aí eu vou colocar assim Vou só deixar murchar aqui a cebola Aí eu já venho finalizar o vídeo com vocês Antes que chegue alguém aqui Gente, vai estar difícil pra mim, ó Mas eu não vou desistir, não Eu vou dar só uma murchadinha E eu venho já pra finalizar o vídeo com vocês Viu, gente? Essa receita aqui é uma delícia Muito fácil Se você encontrar língua aí na sua cidade Você pode fazer Todo mundo vai gostar O homem perguntou o que ia ser o almoço Ele disse que ia ser língua Ele falou, não, pô Você pode reservar o meu pratinho Que eu vou querer O povo gosta de língua Tem muita gente que não gosta, né? Mas tem os seus fãs da língua de boi Eu amo Eu e meu esposo Todo mundo gosta aqui em casa Viu, gente? Eu já venho aqui com vocês Pra finalizar o vídeo Só deixar aqui dourar essa cebola Viu? Prontinho, meus amores Olha aqui como tá nosso prato Vou chegar aqui perto Aqui pra vocês, ó Olha a nossa língua recheada Com a cebolinha Agora tem um palito, né? Que eu botei pra segurar Olha como ela fica molinha Macia, ó Ó Olha, gente Olha que delícia Olha o pimentão e a cenoura Olha aqui, meus amores Nossa línguinha Deliciosa Vamos lá ver se tá boa Mesmo de sal Nossa Tá uma maravilha Essa língua Olha, gente Com a cenourinha Gente, isso aqui é uma delícia Mesmo, ó Achamos cachorro, gente Com a cebolinha Então Espero que vocês tenham gostado Dessa receita maravilhosa, gente Que eu fiz É muito boa mesmo Faça em casa Assim, caso que vocês não vão se arrepender Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostar, deixa o joinha pra mim Se inscreva no canal Vamos compartilhar essa receita Hum Com os amigos Com os familiares Espero que vocês tenham gostado Dessa receitinha maravilhosa Se você gostou Vamos deixar o joinha Se inscrever se não é inscrito Tchau, meus amores Um beijo Até a próxima receita no canal Tchau